E aí Simer, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Game Sims. O vídeo de hoje é o vídeo da Casa de Vidro, que foi a sugestão de um inscrito lá no Instagram, da postagem que eu fiz por lá. Então se você não me segue no Instagram ainda, você está perdendo enquetes maravilhosas que eu faço por lá para saber que próximas construções eu trago para o canal e etc. Aqui no YouTube eu faço outros tipos de enquetes, enquetes mais técnicas e eu acho que você já viram algumas enquetes assim aqui por aqui. Então eu construí essa casa de vidro, ela tem três quartos, uma sala cozinha, três banheiros também, sendo um suíte. Acho que é isso, tem um piano também, caso você queira tocar música. E eu quase nunca coloco piano nas minhas construções, né? Mas a partir de agora acho que eu vou botar porque ocupa um espaço legal e é um objeto diferente para me colocar na decoração, né? Então essa casa eu construí em Willow Creek, em um terreno que eu acho que eu nunca usei antes em nenhum vídeo aqui do canal. Por incrível que pareça, eu ainda não tinha usado ele. E acho que é isso, né? O primeiro recado foi dado. Eu vou ler os comentários do nosso último vídeo, que foi da casa subterrânea, que foi um vídeo que vocês gostaram bastante, né? Ele teve um número de views bem mais alto que os outros vídeos. Então eu espero que vocês gostem desse aqui também. E eu vou tentar trazer construções diferentes aqui para o canal, como foi a casa subterrânea, a casa de vidro. Então comentem aqui embaixo quais outras construções vocês querem ver aqui no canal, beleza? Então vamos para o primeiro comentário, que é do nosso patrocinador, que é do Eissabita, que ele comentou sobre aquela nossa história, né? Das casas. Ele comentou que ele amou os cactos ao redor da casa subterrânea, né? E ele também comentou que ele adoraria que eu fizesse a casa, a parte estrutural, né? E sem a mobília por dentro, como eu tinha falado nos outros vídeos. E isso gerou uma pequena polêmica nos comentários, como eu gosto de dizer, né? Que algumas pessoas comentaram que queriam, outras que não queriam. As que não queriam alegavam que a gente poderia baixar a casa da galeria sem a mobília, colocando a mobília na construção ou não, né? Isso é bem verdade. Mas nos vídeos isso faria muita diferença, porque eu poderia focar mais na parte estrutural, pensar em coisas diferentes, trabalhar mais no jardim e tudo mais, né? Coisa que em uma construção normal eu posso fazer? Posso, mas o vídeo vai ficar muito grande e vocês provavelmente não vão assistir até o final, não é mesmo? Então, para me ajudar e ajudar vocês e fazer esse tipo de série diferente aqui para o canal, eu pensei em fazer isso, né? E também para não ficar repetindo sempre a mesma decoração. É uma maneira de trazer vídeos diferentes para vocês, né? E que não fique enjoativo na parte interna, pelo menos, né? Que vai chegar uma hora, gente, que eu não vou ter o que fazer e vou ter que ficar repetindo algumas coisas, né? Não vai ser... Então, eu não vou tentar repetir a mesma decoração em tudo, mas algumas coisas, sim, querendo ou não, podem sair meio repetidas, porque eu só tenho jogo base. Então, fica difícil, né? Mas vocês que mandam, comentem aqui embaixo o que vocês querem, eu já expliquei como seria, né? Os vídeos normais não iam acabar, seria só uma série nova aqui no canal dessas casas sem mobília, tá? Então é isso. Essa foi a minha explicação sobre tudo. O Leonardo Sims comentou que está sem palavras para dizer o quanto ele gostou da casa. O Ivan Ferreira comentou que a casa ficou perfeita. Aline comentou para mim trazer lotes comunitários. Então, se vocês querem lotes comunitários, comentem aqui embaixo na descrição, na descrição não, nos comentários quais outros lotes comunitários eu posso trazer para o canal, né? E qual lote vocês querem primeiro e tudo mais, essas coisas para mim ter uma ideia, né? Lembrando que é como jogo base. Então, vocês já sabem todos esses paranauas, né? Vamos ver aqui. O Felipe Reis comentou que seria melhor se vocês fizessem a parte externa e eu me mobilhasse, né? Mas é aquele mesmo lanço da decoração repetida, né? Então, eu acho que seria mais interessante se eu fizesse a parte estrutural e vocês fizessem a parte interna. Que aí, se vocês tiverem outros pacotes, vocês podem usar. Se não, usem o que vocês têm aí, né? Então, eu acho que ficaria bem melhor assim. O que vocês acham? Manuela Graciela comentou, né? Que ela amou a casa e ela deu uma sugestão de vocês mandarem casas para me reformar também. Então, pensando nesse comentário dela, eu vou criar uma hashtag aqui agora para vocês colocarem a casa que vocês querem que eu reforme na galeria, né? Coloca lá com a hashtag casa para gamesins. Comenta lá, coloca lá na galeria com essa hashtag que eu vou pesquisar depois e vou ver as casas que eu mais gostar, assim, para reformar, né? Então, acho que é isso. Comentem lá com a hashtag casa para gamesins, que eu vou poder pegar a casa de vocês para reformar aqui no canal, né? Então, é isso. O Joaquim Carpenteiro comentou que ela apoia a ideia de fazer a casa só com a parte externa. A Longate falou que gostou muito da casa, né? Para me deixar as fotos do final mais longas. A Angela Sterne Sims comentou que ela sempre fala isso, mas a casa ficou linda. A Nicole Alana comentou que ela gostou muito desse estilo de casa subterrânea. Ela não tem paciência para fazer esse tipo de casa, mas ela gostou muito dessa, né? E ela gostou bastante da parte da piscina. Gabriel Reis comentou para me criar sims com o jogo base. Eu não sei se ele está falando para me criar sims com o jogo base só para a galeria ou aqui para o canal. Se for aqui para o canal, não vai estar rolando, porque eu já fiz uma série de reformando, né? Repaginando sims aqui do jogo e não deu muito certo, meio que flopou. Então, eu abandonei essa ideia. E para a galeria, quem sabe um dia, né? O Eduardo Silva comentou que a casa ficou perfeita. E que ele ama as minhas construções, né? E que ele espera que o canal cresça muito. Vamos ver aqui. O Vitor Amantes comentou que ficou maravilhosa. E se eu poderia fazer uma série reformando as casas de Willow Quick, né? Já que a cidade só tem o jogo base. Quem sabe, né? Um dia. A Fernanda Oliveira comentou... Acho que é a Fernanda. A Fernanda Oliveira comentou que eu arraso, que a casa está linda. A OMT Sims, né? Comentou que casa. Colocou emojis de coração. Então, eu acho que ele gostou bastante da casa. Eu fiquei bem feliz que ele tenha anotado o canal. Eu acho que ele viu pelas postagens lá no Facebook. Então, fiquei feliz que você tenha vindo aqui para o canal. A Ana Maria Paiva Agostinho comentou que finalmente ela achou um canal só com o jogo base, né? E que ela também pegou o The Sims nessa promoção. E muito obrigado pelas construções só com o jogo base e tudo mais. E mais uma inscrita. Então, eu fico feliz que você tenha gostado do canal. Que você tenha achado um lugar para baixar as suas casas, né? Fiquei bem feliz. A Anitta Meira comentou que eu arraso mesmo, só com o jogo base, né? E é isso. A Sherry comentou perguntando qual eram as configurações do meu computador. E para sanar todas as dúvidas de vocês, eu coloquei tudo na descrição do vídeo, tá? Então, vão aí na descrição se vocês querem saber as configurações do meu computador. Aqui está tudo lá, né? Pelo menos as configurações que eu sei que ele tem, né? Estão tudo lá. Vamos ver. Vamos estar acabando os comentários, gente. O The Sims comentou para mim usar CPs, né? Do... Do... PaceMaker. Que ele tem uma pegada bem... Mesh-Mex, né? E eu estou usando os CPs dele, sim. Eu usei os CPs dele no último vídeo que teve aqui de CP do canal, né? E eu gostei bastante dos CPs que ele faz, né? O Riverdale Senas comentou que ela adorou me fazer mais casas familiares. Então, essa casa de vidro é meio que uma casa familiar, né? Ela tem três quartos e tudo mais. Eu acho que é uma casa familiar, sim. Só que sem muita privacidade, digamos assim, né? O Cauê Moreira comentou que ele adorou a casa. Então, esses foram os comentários de vocês do último vídeo, né? Comenta aqui embaixo caso vocês queiram que eu leia um comentário de vocês. Dê seu feedback no vídeo com um comentário também, né? Comente construções que eu posso fazer aqui no futuro do canal. Como os comunitários, né? Como a nossa inscrita sugeriu. E outras construções, né? Lembrando que não esquece de me seguir lá no Instagram. Onde tem conteúdo exclusivo. Quando eu consigo postar, né? Tem decorações exclusivas também. Tem... É, tem essas coisas aí. A gente tá quase chegando em 300 seguidores lá no Instagram, né? Então, me segue lá também. Seja membro do canal, que é uma coisa muito importante de se fazer. Seja membro. Deixe o seu like nesse vídeo. Se você não gosta dessa casa porque ela aparenta não ter tanta privacidade, deixe o seu like mesmo assim, né? Eu sei que tem gente que faz isso quando não gosta muito de uma casa por um motivo específico, ela deixa o dislike. Mas deixe o seu like que me deixa muito feliz. Deixe o dislike também se você não gostou, sei lá. Faz o que você quiser com o canal. Então, eu tô fazendo o quarto de casal agora. Que eu imaginei que fosse o quarto de casal, mas pode ser de adolescente também, quem sabe, né? Então, eu fiz essa cabeceira aí meio maluca. Com esses armários. Acho que fica uma coisa diferente, né? Pra diferenciar um pouco as construções. Coloquei esses quadrinhos aí em cima. Plantinhas. E, gente, eu já tô gravando o áudio desse vídeo pela segunda vez. Porque na primeira vez deu um negócio aqui no aplicativo. E eu não sei o que aconteceu. Sei que não gravou. Mas eu espero que dessa vez grave tudo direito, né? Porque senão eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu vou deixar vocês por aqui. Não tem muito o que eu fazer agora. Eu só vou terminar de fazer o próximo quarto que tem uma pegada mais adolescente. E eu acho que é isso, né? Não esqueçam de avaliar o vídeo. Deixando o seu like. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!